Manamena de lê Manamena de lê Manamena de lê Manamena de lê Não veio lá nunca Ringuem tua limão Manamena de lê Manamena de lê Mas esses que estão Se discutem a nossa amiga que é bonita Mas é verdade Esse mundo não tem vergonha A vó acabou com o teu sonho 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 Música